Olá, gente. Me chamo Thalia, moro aqui no bairro do Areal. Tô pedindo pra vocês compartilhar esse vídeo porque eu tô precisando muito de uma cadeira de rodas para minha avó, que eu chamo de mãe, que ela tá precisando porque ela é idosa, tá com 66 anos e ela tá com chikungunha, não tá conseguindo movimentar as pernas dela pra andar, não tá conseguindo ficar em pé. Peço que alguém, por favor, quem tem uma cadeira de rodas para doar, me ajude, porque tá sendo muito difícil. Eu já tô em depressão porque eu fiquei com medo de perder ela e ela tá sem movimentar, sem andar. Então, por favor, gente, alguém que tiver uma cadeira de rodas para doar...